Depois da vitória frente ao Inter de Luanda por duas bolas a zero, o Liete de Benguela retomou hoje os treinos para a preparação do jogo frente ao Desportivo do Kankobango a contar para a quarta jornada do Girabola, jogo que vai ocorrer no Estádio Nacional de Umbaca no domingo. Poupilos de Silvestre Pelé treinam no campo da baouque para estudar estratégias e novas táticas para o embate de domingo onde só a vitória interessa ao Liete de Benguela. Agora mais motivados e confiantes e também com novas responsabilidades o Liete de Benguela treina focado para a vitória no jogo de domingo. Corre". Corre, força! Corre, força, força! coming! Corre, força, força!